Jogadores que você não sabe que já jogaram por esses clubes, como por exemplo, Fabinho já jogou no Real Madrid, você sabia disso? Eu sei porque a gente já fez alguns vídeos desse tipo aqui e o Fabinho já apareceu aqui, mas cara, eu lembro que a primeira vez que eu fiquei olhando assim com a camisa do Real Madrid, eu fiquei, mano, tem alguma coisa errada aqui, né, e realmente a passagem dele foi relâmpago, eu acho, foi muito rápido e não traz grandes memórias da galera ver o Fabinho jogando no Real Madrid, é isso, não tem lembrança, mano. Mas enfim, se você sabe ou não sabe, comenta aí, já deixa o like, final do ano chegando, rapaziada, vamos pra cima, com tudo pra 2023, já me segue no Instagram, porque ano que vem eu quero crescer o Insta, tá, quero chegar a 200k e eu sei que vocês vão me ajudar, porque a família aqui, tudo junto, né, então a gente vai pra cima. Então começando com o Fabinho, tá, aos 19 anos ele jogou no Real Madrid, peraí, 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 agora que eu vi, nossa, agora me pegou mais surpresa ainda, eu não sabia que ele foi tão novinho assim pro Real Madrid, que o Fabinho já tem tanto tempo de Europa, mano, que isso, cara? E era lateral direito ainda, né, era lateral direito, ele joga mais de como meio campo. Eu fiquei pensando, cara, na Copa do Mundo ninguém pensou que o Fabinho podia jogar no lateral direito também, porque a gente usou o Eder Militão, né, o Daniel Alves foi mais pra passear, essa é a verdade, até entrou naquele jogo lá, mas quando a gente precisava de um lateral direito e o Danilo não tava, foi o Militão, e naquele jogo que a gente tomou o gol da Croácia, que o Militão saiu, né, poderia ter botado o Fabinho na direita. Enfim, temos o Rolzberg, que já jogou pelo Bayern de Munique com 20 anos também, não fazia ideia. Marquinhos na Roma eu sabia de fato, porque o Marquinhos sempre foi considerado uma promessa excelente no Brasil e se transformou num jogador maravilhoso, né, um dos maiores e melhores zagueiros do mundo aí. E, mano, ele passou pela Roma, eu lembro disso, Marquinhos novinho, saindo do Corinthians, indo pra Roma, aquela história toda. De Bruyne também lembro dele no Chelsea, tá, e o Chelsea, né, mano, que teve De Bruyne na mão, mas vendeu lá pra Alemanha, aí o City foi lá e buscou ele. Com 21 anos, ele jogou no Chelsea, e hoje ele faz sucesso e muito sucesso por outros times da Inglaterra. Bizarro que ele já jogou em Londres e hoje ele tá em Manchester, né, ali pertinho. Henry, cara, Henry aos 23, seria o FIFA 2001, já jogou pela Juve com 23 anos, tá, 23 eu falei antes, né. Tipo, não foi com 17, 18, tem muito jogador que surge na base de um time ou vai novinho pra um time e sai logo assim. Não, 23 anos já. O Henry com 23 anos, pô. Tipo, 23 anos já é um jogador estourando no futebol mundial aí hoje em dia, né. Os caras estouram com 21, 22, 23, mas o Henry tava lá na Juventus. E realmente é uma surpresa isso, cara, não lembrava também agora, talvez já tenha até visto, mas não lembrava. Alaba, no Hoffenheim, se não me engano ele jogou com o Firmino, posso estar errado, mas acho que sim. Hoffenheim, Hoffenheim, e hoje o zagueirão master do Real Madrid, e também foi muito sucesso na área de Munique, né. Temos Alba Meang, o Alba Meang já tô ligado porque o Alba Meang é o famoso caso do jogador que sempre aparece em curiosidades aí, páginas de futebol, vídeo no YouTube, e o cara já foi, ele era da base do Milan, se não me engano, né. Hoje ele tá no Chelsea, e ele poderia ter jogado pra França também, se não me engano, mas ele preferiu jogar pra seleção do Gabão. Imagina se esse cara joga pela França também. A França sempre com jogadores aí espetaculares, né. Temos o Bono, excelente goleiro do Marroquino, que fez muito sucesso na Copa do Mundo. E olha, esse eu não lembrava não, pô, ele já foi goleiro do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem um histórico de ter bons goleiros, né. O Oblak tá lá já há muito tempo, já teve corto lá. E cara, o Bono já foi goleiro do Atlético de Madrid, com 22 aninhos, lá no FIFA 14 seria isso. Hoje ele tá no Sevilla, né, consolidado, goleiro titular, e baita Copa do Mundo esse moleque fez. Uma dessa, você vai pra outro time. Little Couto, né, esse eu sei muito porque eu sou da geração que acompanhou muito a carreira do Coutinho. Primeiro que ele bate a minha idade. Então assim, eu fui acompanhando o futebol e acompanhando o Felipe Coutinho e o Neymar juntos ali, aquela galerinha que foi crescendo junto. Porque eu tinha a idade dos caras, então eu me identificava muito, né. Eu queria ver os caras jogando a minha idade, eles destruindo. Caraca, mano, esse moleque vai ser muito bom. E outro fator é que eu sou vascaíno, Coutinho também é vascaíno, né. Surgiu na base do Vasco, então eu tinha aquele apreço. Tenho até hoje um carinho enorme pelo Felipe Coutinho e sempre torço pelo melhor. Inclusive, queria que ele viesse pro Vascão, né. Poderia vir Coutinho pro Vascão, ia ser maravilhoso. Sempre torço aí pra ele recuperar o seu bom momento de futebol. E eu acompanhei essa transferência, ele foi vendido a preço de banana. Foi vendido a nada, praticamente. O Vasco fez uma... Mano, o Vasco e as suas políticas internas que acabaram com o time até vir a safra agora pra tentar salvar o time, né. Pra gente respirar novos ares, mas foram 20 anos de destruição do time. Nem é o foco do vídeo, né. Mas como o Vascaíno, a gente sempre tem esse desabafo pra fazer. Mas venderam com o time, que era talvez a maior promessa do Vasco nos últimos tempos aí. A preço de nada. Ele foi lá pra Inter de Milão. Não deu muito certo o Inter de Milão. Não conseguiu o seu espaço. O Inter de Milão, geralmente, complicado. Tipo, o Gabigol também, né. Foi pra lá, não conseguiu o espaço na Inter de Milão. Aí ele rodou até chegar no Liverpool e destruir e fazer a história dele. Cucurela, né. Já jogou no Barcelona. Eu lembro o caso de modo carreira. Da vida aí, tá. Temos o Deer ou Dyer. Dyer, acredito eu. Isso aqui é surpresa total. Porque você não vê muito jogador inglês jogando no futebol português. Até tem o Edwards lá do Sporting, né. Por coincidência, ele jogou no Sporting aqui. O Dyer, com 19 anos, seria no futebol 14. Mas, cara. Tipo, os caras da Inglaterra, geralmente, eles ficam muito na Inglaterra, né. O futebol inglês é muito poderoso. Você não vê muito o inglês indo pra muito time, assim, diferente. Mas esse cara já jogou no Sporting. Temos aqui Diogo Jota. Tô chocado, porque eu não lembrava dele no Atlético de Madrid. Agora me pegou muito. Não lembrava mesmo, mano. Ponto esquerda com 20 aninhos. Jogo Jota. E hoje ele tem 26. Ele é jovem, né, cara. O Jota, ele perdeu a Copa do Mundo por lesão. Excelente jogador. Eu acho ele muito bom, jogador, na real. Caraca, mano. Surpresa. Gulak, você já jogou... Quê? Também não sabia disso, não, pô. Com 20 anos, ele é um bom goleiro também. Foi do Liverpool, já. Caraca, mano. Isso aqui eu não lembrava, não, mano. Isso aqui eu não lembrava nem... Não, 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 não. Icardi já jogou no Barcelona. Você lembrava disso? Cara, ele jogou com 17. Eu não sei se ele é da base do Barcelona. Não sei falar, mas enfim. Ele jogou no Barcelona. Tá aí. Vocês estão vendo. Bizarro. Temos aqui o Imobili, que jogou na Juventus já, né. Artilheiro aí do Campeonato Italiano. Esse cara sabe brocar gol demais. Isaac já jogou também no Borussia. Eu lembro dele no Borussia por conta de modo carreira também da vida, cara. Foi 19 com 19 e ele é novinho, pô. Harry Kane, cara. Se eu não me engano, também ele jogou no Arsenal na base. Posso estar errado, mas acho que eu já vi em algum lugar disso. Mas o fato é que tá aqui, ó. Ele já foi do Leicester, tá. E olha a carinha dele novinho ali, né, mano. O Harry Kane já tá com 29 anos. Bizarro como o tempo passa voando, mano. Meu Deus. E outra parada é que o Harry Kane nunca ganhou um título, mano. Os caras merecem. Ganhou um título, pelo amor de Deus. Alguém tira ele do Tottenham. Aí deixa ele ir embora. Deixa ele ir pra outro time. Bota ele no Real Madrid pra ele ganhar alguma coisa, gente. Coitado, ele merece. Marcos Alonso já jogou pelo Real Madrid e agora tá no Barcelona, né, cara. Eu acho que eu já tinha visto outro vídeo desse. Mas meio estranho pensar isso também. Piquet, eu acompanhei muito a carreira dele porque gostava... Sempre gostei muito do Barcelona. Então, sempre acompanhei muito o Barcelona. E já sabia que ele tinha jogado aí no Manchester United. Ele ali e o Cristiano Ronaldo, inclusive. Se liga. Ó, trocando coletinho. Detalhe que nessa foto aqui ele é bem novo, né. Porque, olha só, ele tava lá com 20 anos. Mas, por conta do cabelão da Barbie, parece que ele tá velho. Mas não, mano. Ele era mó novinho aqui aí no Piquet, velho. Rabio. Olha o Rabio no City. Que engraçado. Esse eu não sabia não, pô. Eu não me lembrava. Eu lembro dele no PSG. Aí deu toda aquela confusão que ele achava que deveria ser valorizado. E teve aquela confusão da mãe dele também. A gente só vê as notícias, né. A gente nunca sabe o que realmente é verdade. Mas ele saiu do PSG e foi pra Juventus. E aí ele não foi pra última Copa também. Porque teve polêmica. Que o treinador botou ele na lista daquela lista reserva. Ele ficou ofendido. E, no fim, esse cara fez uma boa Copa do Mundo esse ano, né. Bizarro. E eu sempre achei ele um jogador bem mais ou menos. Mas ele jogou bem a Copa. E ele já jogou no City, cara. Bizarro. Rude. Caraca, eu não sabia que o Rude jogou também no Borussão, velho. Com 17 anos, hein. E ele é brabo, tá. O Rude era brabo. Salah é chocante, né. Salah jogando no Chelsea. Eu não consigo ver ele usando a camisa do Chelsea, mano. Bizarro. Sancho, sim. Já foi do City. Hoje tá no United. Mas olha aí, com 16 anos. Muito novinho no City. Thiago Silva, Dinamo, Zagreb. Caraca, eu não consigo lembrar o Dinamo, Zagreb agora. Eu sei que ele jogou no Milan um tempão. Aí foi, voltou. Voltou no Brasil, foi pra Europa. Mas eu acho que foi nessa passagem aí, então. Bizarro, né. Thiago Silva, Zagreiraço. Temos também aqui o Zaniolo, que já foi jogador da Inter de Milão. Faz pouco tempo, não faz muito tempo não, né. Ele é bom. E acabou, gente. Vocês ficaram surpresos com algum jogador aqui? Comentem aí, beleza? Que às vezes eu sei de alguns, mas vocês sabem. De outros ou não sabem. Enfim, comentem aí. Hoje tem modo carreira jogador. Então fiquem ligados. Amanhã vai ter modo carreira jogador. E depois, provavelmente, a gente vai dar uma pausinha de uns 2, 3 dias aí. No início do ano. Pra começar o ano com tudo. Tá fazendo experimentos, vídeos curtos e outras coisas. Tô tentando bolar um plano. E eu acho que vai rolar esse ano. Eu acho que vai rolar, tá? Tamo junto. E até mais.